Existem vários tipos de efeitos disponíveis aí nos softwares de DJ, nos equipamentos de DJ. E quais são os principais e como usar eles? O filtro, você poder filtrar a música, dar um efeito de entrada, de saída, fica super legal. O Crush, ele já é uma sujada na música. Legal quando você toca às vezes um estilo de dubstep, drumming bass, e que você quer dar uma estragada mesmo no som, algum som mais agressivo, o Crush funciona bem. Aqui eu vou colocar um eco, que é uma repetição, ele grava um trecho e fica repetindo. Outra coisa também muito interessante é o que a gente chama de backspin, que é você poder girar o disco. Pra trás. Então existem várias formas de você poder utilizar esses efeitos. Você pode usar dois ou mais efeitos simultâneos, você pode brincar com eles. Vai muito da sua criatividade, depende ali de cada música que você tá mixando, do que você acha interessante pra aquele momento. A única dica é realmente, use com moderação, não saia estragando a música. Faça com que ela soe melhor, com que ela soe mais divertida, ao mesmo tempo ali, sem realmente extravagar nesse mundo dos efeitos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí